E aí galerinha do canal EDSWR Brasil sejam todos bem vindos a mais um vídeo do canal que ajuda você a crescer diariamente me chamo Edson e antes de tudo se inscreve no canal deixa o like compartilha o vídeo ativa o sininho aqui no YouTube notifico vocês todos os dias que tem vídeo beleza galerinha eu tô agora fazendo um vídeo tu não às vezes que pode sair um vídeo é tipo todo dia entendeu mas normalmente tô fazendo um dia tu não até porque a gente tem pouco tempo né a vida é corrida então tô fazendo o melhor que posso trazer conteúdo pro canal beleza galera e hoje vamos conhecer mais um robô né da série conhecendo os robôs e é ele galerinha olha quem chegou no hangar do papai né né faltava fazer ele e ele chegou né é o quebrilho né o novo robô que foi aí colocado na versão 7.8 o quebrilho né o quebrilho lindão aqui ó parece um sei lá o item mas o bicho é apeloso cara ele é robô de suporte né o robô daí é de a de ventures né e ali ventures é a corporação fabricante dele que ele produziu ele ele é um robô robô considerado o robô médio com quatro armas leves para quem curte aí jogar com o blitz né mais um aí para a coleção de quem curte jogar com o blitz quatro armas leves quem sabe jogar com ele vai saber jogar com o teto também nos quesitos de arma né ele tem três modos passivos e um módulo ativo né como todo robô t4 ele tem agora essas pinturas aqui né que ele tá aí até para o baú para pegar elas eu não peguei ainda peguei recentemente o robô eu já estou ocupando ele nós vamos falar um pouquinho sobre ele ele tem dois pilotos a nian mas que eu tô usando né ela aí o que que ela faz lá enquanto a habilidade está ativa o cap recebe um bônus de cinco por cento de dano causado e ciclos velocidade de movimento se o robô estiver conectado a um aliado esse bônus será aumentado 10% de bônus é por cento de bônus de dano e 10% de dano de velocidade né então é que ela faz um tal no vídeo ali que eu gravei lá na frente eu falei que quando a velocidade da defesa mas não só da velocidade e ataque exatamente eu creio que não dê defesa mas mesmo assim pronto porque essa habilidade dele eu vou explicar já já vocês vão entender porque ela tem dois esses dois bons beleza e ela tem uma outra piloto e esta no baú ali que chegou nesse 27.9 que é a missaque o ano vai tá aparecendo aí a foto dela com a descrição né que ela faz enquanto a habilidade do crepe estiver ativa missaque o ele fornece imunidade ao congelamento supressão e bloqueio então ela deixa você imune ao então a congelamento supressão e bloqueio então ela que pô fica tipo uma avenente né pressão do bloqueio com o homem que você tem um dado mudar total você tá conectado né entre as duas caras sinceramente eu prefiro a linha né a linha muito top que dá esses músicos lá não sei se tem uma unidade cara aí você pode ter outras coisas que podem bloquear isso aí um bom bom mas vamos lá o crepe crepe o crepe aquela relação porque no tempo corporação de mais uma vez a máquina espionagem industrial e ali trouxe outro resultado dessa vez conseguiram roubar a tecnologia de conexão robótica que foi usada pela bola e vencer os três ordens elite aí ali modificou essa tecnologia criou é um robô que pode ser conectar os aliados para aumentar a eficiência deles na batalha habilidade bom o robô conexão conecta um aliado consegue vários bons um pouco de reparo a cada segundo bônus velocidade um bônus de dano e um bônus defesa a galera não desculpa aí na lá na habilidade o piloto não dá não fala da defesa mas ele tem desculpa então recapitulando ele ganha assim bônus de defesa né então o robô ganha mesmo o mesmo bônus então consegue conectar um aliado você ganha tudo isso aí também igual aliado o vínculo pode ser quebrado se o robô e o aliado se afastarem e passarem muito tempo distante o robô poderá ativar a habilidade sem um aliado específico se quiser aplicar o bônus a si mesmo exatamente né quando você a habilidade da piloto lá quando você usa sozinho você só ganha 5% de ataque 5% de velocidade se você tiver conectado a um aliado você ganha 10 em vez de 5 então essa é a diferença da habilidade lá vocês vão mostrar vou mostrar no vídeo lá daquele play que eu fiz como você identificar é você usar a habilidade sozinho e a usabilidade para conectar se alguém distância da ativação de vínculo é de 300 metros né você pode ter que estar até 300 metros para fazer o vínculo depois que você desconectar você pode ficar até 400 metros de distância do vínculo duração 15 segundos tempo de espera 7 segundos o bônus de velocidade de dano é de 15% bônus de velocidade de movimentação mais 20 km onde ganha mais 20 km 15% de dano ninguém com a habilidade tá 15 mais 10 25 ei é muito utópica né bônus de posto de defesa 70 quando ganha 70 quando se conecta e repara que o segundo vírgula 5% de reparo que você se procura olhar então cara cara então praticamente eu vou também como já falei ele pode ser um ele é um robô quanto é para jogar como campo é como para jogar como ruchador cara não se esconde ele fez aí quando você conectar um aliado você vai roxando aí com reverente roxando aí com o henrique e vai fazer o estrago cara então você usa aí da melhor forma possível e acho que você achar melhor beleza aí para aqueles que também recomendado quatro cárter que a edição ou quatro cramolas que realmente é a causa de cramolas eu tenho duas bota mais duas se eu conseguir eu boto nele com certeza e se eu pegar mais um Scarter eu vou testar com o Scarter eu tenho apenas três beleza então galera é o seguinte ele 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 começa aí com uma então para mim começa com um HP de 122.990 né a durabilidade dele podem chegar no mk2 o mk1 full a 243.000 a velocidade 58 e no mk2 full 291.600 e no mk3 306.180 de durabilidade durabilidade natural cara isso aqui é natural galera eu tô falando fora módulos fora habilidade da da piloto se você pegar se ela tiver então vamos lá cara é um dono monstro monstro mesmo é um monstro para tentar podemos considerar ele como um tanque cara com esse HP aí meu amigo essa durabilidade com essa habilidade que dá mais setenta por cento de resistência então ele é um tanque disfarçado de camper né caramba de suporte né um tanque disfarçado de suporte que roubou a pelusa que roubo maravilhoso é claro que vai te sofrer um né com certeza vai ter um novo robô Skyros agora na próxima atualização e esse futuramente vai se sofrer um né com certeza né com certeza né com certeza vamos ter um mestre do do pep belezinha então galerinha é como eu tô dizendo se você gosta de campo então se roubou aqui se você gosta de camper se você gosta de ruxar ele tem as duas especialidades tudo depende do armamento que você tiver no momento se você tem tá com arma para puxar ruxa se você tá com arma para camperar campeão entendeu isso também varia do piloto e dos modos que você tiver e do nível que você tiver né vai dar um de louco sai correndo aí desinvestado pegando tentando achar que o robô tem essa durabilidade tem esse quanto de defesa que você é o que vai aguentar porrada que é um Fenrir né porque você não fez um pep beleza tem um cada robô tem suas especificações justamente pra isso tem os robôs tanques tem os robôs campers tem os robôs emboscador os assassinos naqueles que matam né a surdina então galerinha esse é o kepri né estou feliz aí por conseguir pegar ele não peguei ele diretamente foi juntando as peças então você também conseguir pegar ele juntando as peças nesse evento né então galerinha se eu aconselho se você tiver ele guardado guardado no hangar coloque cara faça um teste aí se você gostar somente para quem gosta de jogar dominação vale é equipe mortal e corrida de farol né se vocês gostam dele desse estilo de modo eu consigo você ter um kepri se você conseguir tá guardado bota ele no seu hangar deu palinha nele ele passa o teste beleza então esse é o vídeo de hoje conhecendo o kepri não tem muita informação assim dele né que ele foi introduzido faz eu praticamente um mês ou mas futuramente tiver algumas atualizações perguntas sobre ele eu vou passar para você beleza então deixa aqui um salve para galera do clã tech war né meus parceiros lá tamo junto galerinha e se você não tem clã né já sabe tá no idéia aí de descrição tá a idéia tá na descrição do vídeo então é só você colar lá e pedir a solicitação lá no nosso clã e vamos aceitar você de braços aberto para ajudar aí com dicas e futuramente né como eu tô dizendo vocês vão ter certeza ele de ficar dentro do clã se você quer um clã para se divertir para crescer e para ganhar prêmios esse é o can certo tá com o ó beleza então é isso aí galerinha só mais uma coisa aqui no vídeo galerinha você que assiste o vídeo e visualiza o vídeo assiste um pouco dá o like esquece não você tem muita gente que não gosta claro é assim mesmo mas os que gostaram esquece deixar o like não cara que o like é importante para o canal se você deixar um like você vai mostrar para o youtube que você gostou do vídeo e o meu vídeo vai ser mostrado ter opções para outras pessoas ver o vídeo entendeu se você não deixar o like o vídeo não vai ele não vou jogar assim para outras pessoas né como um vídeo de uma opção para você assistir então olha ajuda o canal deixa o like o like é importante né como todos youtubers fala aí o like é importante então belezinha sem mais delongas fiquem com as dele e aí que o físico quebra e comenta aí que você achou do vídeo de sugestão aí para vocês ou para mim né me ajudar o canal aí com coisas que vocês querem ver que eu mostro claro assim que eu puder né porque como é limitada ainda algumas coisas eu faço vídeo de acordo que eu posso fazer o like e usando o teste serve no final de semana então vocês podem deixar o que vocês querem eu mostro e futuramente com certeza vai estar no canal beleza então sem mais delongas até mais fiquem com deus e até o próximo vídeo valeu e aí galerinha estamos aqui ó na game playzinha com o capri com o capri capri desculpa aí né e chegou no meu hangar show de bola ele mostrar aqui um pouquinho ó e como você deve jogar com ele aqui né ele é um robô de suporte mas cara mas ele é muito ofensivo cara também é um suporte ofensivo porque quando você se conectar a um aliado seu cara o cara fica muito rápido né aumenta seu dano também fica rápido ganha defesa velocidade ataque e defesa é ganha defesa também isso mesmo então cara dá para você tankar ruxar com ele cara já vi muitos casos aí os caras ruxando com as armas com 4 escartas com 4 escaldas que dá para ruxar com ele é muito apelido muito top esse robô eu gostei particularmente gostei né muita gente gostou nunca tenho nunca jogado com ele assim mas cara o bicho é violento estamos jogando aqui ó fazer um testezinho a malícia dele aqui é o seguinte é né é aquele velho esquema aqui dá suporte aqui o conector com companheiro fica de longe estou usando aqui quatro magnetar a magnetar tanto no suporte aqui ó se ligou um aliado ele fica mais rápido mais defesa mais ataque e isso aí galera mete bala nos inimigos então suporta o aliado também e aqui é o que se esconder né ó conectou se escondeu conectou se escondeu e atacou fica nessa sempre atrás de um aliado sempre junto um aliado nessa dando suportar ele de cura de dano então cara ele é o estilo do jogo dele é assim beleza mas se quiser também ruxar você pode ruxar cara ele é muito rápido já naturalmente tem uma defesa boa tem uma durabilidade boa 4 armas leves você pode botar aí quatro armas para ruxar boas entendeu você pode usar aí quem gosta de usar a jogabilidade dela assim em termos de ataque é igual do 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 blitz né quatro armas aí quem já sabe quem jogou com blitz sabe jogar com blitz também mais uma oportunidade de jogar é o outro robô com quatro armas leves vamos saber jogar muito bem quem jogar com blitz beleza mas aí ó é o suporte é isso aí ó ele vai de suporte e ataca de longe se você quiser um campo aí a magneto é muito boa essas armas de 600 até 500 metros também você fica dando suporte aí atacando de longe beleza então é isso aí o suporte esse cap é para esse tipo de estilo de batalha aí ó suporte você vai encontrar mais ele no modo dominação né esses modos de equipe é difícil encontrar um vale tudo muito difícil mesmo mas tem um doido que vai estou bem ocupado mesmo bicho ruxa é legal e consegue dar um dano bem bem monstruoso beleza então é isso aí galera show valeu e aí galera mais um gameplay aqui né com capri nessa aqui nesse estágiozinho aqui acho que é o canyon é mais aberto do que o outro né aqui também muito bom suporte deixa conectado mesmo estilo deixa conectado fica de longe ali ó dando suporte se você tiver com arma de ruxar só ruxa se você fica conectado com o outro porque senão você leva uma escurradinha boa porque quando você está conectado com um raio expliquei você ganha defesa é cura e poder de ataque né então galerinha ele é muito top ó ele tem dois modos de habilidade tem essa porta com essa setinha aí para cima você usa você usa em si mesmo você se cura você ganha habilidade da laser e cura de si mesmo agora quando você está com essa aí tipo uma espiralzinha você pode conectar um aliado seu entendeu quando está com essa espiral ali a habilidade dele é porque você pode conectar quando está com uma setinha grande para cima é porque é para usar em si próprio a habilidade tem duas funcionalidades habilidade dele beleza fica aí a a dica se você não sabia fique sabendo belezinha aqui meu amigo que eu sei que os caras papais meus skills que eu ia fazer mas a malícia aqui é só de longe só de 600 metros 500 a 600 metros tô com as armas pra isso só pontuando aqui tá só de sentido dá para graduação e causando duno e se conecta né como taipa né esse taipa ó veja velocidade aí ele ó e ataque defesa ó veja aí como a velocidade que o cara ganha cara aí é a capa-se o cara fica veloz viu o luto ou pensa no robô de suporte top é o filhote do nordel É o Nordenzinho Mas é isso aí galera Então, beleza Você já tem mais ou menos noção de como jogar com ele E agora aí é só ter sorte E você consegue um também E você faz a sua própria experiência E faz o seu próprio teste Beleza com ele? É isso aí galera, valeu Eu fico com ele aí E até mais Tchau